Bom, meus amigos do canal Rossificando, eu sou o Cristiano, falando aqui de São Pedrisburgo, do Museu Estatal do Hermitage, que é, para mim, o mais belo museu que existe no mundo. É considerado um dos três maiores museus do mundo, ele tem vários prédios. Só para você ter uma ideia, uma vida inteira não seria suficiente para você, gastando um minuto, ver todas as obras de arte que há aqui no Hermitage. Esse é um dos corredores do Hermitage, que vocês podem ver muito bem aqui, aliás, um dos meus favoritos. Vejam que eu não estou sozinho aqui. E é um dos lugares que, se você vem a São Pedrisburgo, você tem que visitar o Hermitage. Se você não viu o Hermitage, você não viu praticamente nada de São Pedrisburgo, eu diria quase nada da Rússia. É verdade que o Hermitage é um museu que não tem apenas obras de arte russa. Aliás, uma grande parte do acervo aqui é composto por obras de arte de outros países, da França, Alemanha, obtidos por diferentes métodos, alguns inclusive como reparações da Segunda Guerra Mundial. Aliás, para quem não sabe, esses corredores aqui que vocês estão vendo, eles foram usados como abrigos antibomba durante a guerra, durante o cerco de Ingrado. Gostou-se a ideia de desfazer um jardim completo para transformar a Praça do Palácio, onde a propósito aconteceu a Revolução de Outubro, num grande aeródromo. Uma coisa que pouca gente sabe, mas eles desistiram da ideia de fazer esse aeródromo e acabaram utilizando esse prédio aqui. É verdade que sim, as obras de arte, que foram, em grande parte, cerca de três quintos, foram evacuadas para a Sibéria. Um quinto das obras de arte foram capturadas pela Alemanha nazista. Hoje nós temos esse museu fantástico aqui, que é muito bonito, seja você um amante da arte ou não, impossível ou não, você se render à beleza no local. Um museu bastante diversificado, recomendo categoricamente, segundo andar, no primeiro andar, recomendo vocês visitarem a Sala do Egito, para ver uma múmia que jaz aqui, uma múmia trazida do Egito, e aqui, o Cristiano, de São Petersburgo, falando para vocês, do Museu Estatal, de São Petersburgo.